Na nossa sociedade contemporânea surgiu uma imagem indistinguível e essa se chama o Doomer. Você já deve ter visto esse personagem sendo utilizado em memes depressivos ou até mesmo você consegue se identificar perfeitamente nas situações que o Doomer se envolve. O Doomer é aquele personagem que tem uma vida entediante, que não faz nada da vida, que tá fadado sempre a repetir a mesma rotina e que não se sente realizado com as coisas que ele faz. Doomers se isolam socialmente, são pessoas que tem poucos amigos, bebem pra esquecer dos problemas e sentem um gigantesco vazio existencial. São pessoas que muitas vezes se sentem infelizes no amor. O Doomer frequentemente está buscando por sensações ou por uma vida que ele nunca vai ter. E perante essa sensação de que nunca vai conquistar uma família, um bom emprego ou até mesmo ter uma vida feliz, ele acaba tendo depressão. O Doomer e a depressão andam de mãos dadas, e hoje parece que muitos homens estão nessa situação. Boa parte dos jovens que tem de 16 a 24 anos se identificam como Doomers. Mas não só homens, mulheres também se identificam com a imagem do Doomer, embora que é mais frequente você ver homens se identificando com essa imagem. Doomer é uma representação contemporânea do fracasso, de uma geração que se sente fracassada. Doomer em inglês significa arruinado, mas a palavra Doomer vem da palavra Boomer. Você sabia disso? Você troca o B pelo D. Você já deve ter ouvido milhares de vezes pessoas falando sobre Boomers, ou até mesmo sobre Baby Boomers por aí, que são pessoas que nasceram após o término da Segunda Guerra Mundial. Mas tipo, Boomer quer dizer alguma coisa? Boomer? É. Boomer é Boomer. Só disso? É porque teve uma época que... É uma explosão demográfica. Exato, tem uma época que tem uma explosão demográfica. Faz sentido. Só que aí Boomer é o caralho que... é velho, tá ligado? Entendi. Pô, mas agora faz mais sentido pra mim, pô. Ah, tu achou que era só um nome de internet? É, eu achei que era um nome inventado, assim, tipo... Ah, ok. As gerações, elas são contadas por épocas e acontecimentos históricos que influenciam não só no comportamento individual, mas de uma nação inteira. A ideia do Baby Boom, ou até mesmo do próprio Doomer, são ideias que foram importadas dos Estados Unidos e que, na maior parte das vezes, não representam a realidade do Brasil. E tanto que a gente utiliza essas palavras em inglês pra falar sobre as suas representações sociais em português. Mas uma coisa é importante dizer. No Brasil, não existem Boomers. Após o término da Segunda Guerra Mundial, uma grande época de fluência econômica veio com a paz e o término das grandes rixas internacionais. Assim, gerando uma geração inteira que pôde desfrutar de um boom econômico que nunca havia existido antes. E também de novos direitos civis. Essa geração ficou conhecida como os Baby Boomers. Porque houve um grande aumento de natalidade após a Segunda Guerra Mundial. As pessoas achavam que era uma boa época pra ter filhos. Uma boa época pra constituir famílias. E assim, as famílias se desenvolveram, se proliferaram muito. Bom, os Boomers, eles são hoje pessoas que têm 50 a 60 anos de idade em média. Eles são os que nasceram logo após o término da Segunda Guerra. Então, eles não viveram a guerra, mas os seus pais muitas vezes experimentaram a guerra. Participaram da guerra até mesmo, né? Viveram o terror do nazismo. Já os Boomers, eles viveram numa época próspera, sem muitos problemas e com muitas riquezas. A maior parte das riquezas do mundo hoje está na mão dos Boomers, inclusive. Ao contrário dos Boomers que nasceram em uma época próspera, agora nós temos os Doomers que fazem a contraparte. Inclusive, se os Boomers vieram de uma época que as pessoas viam mais oportunidade pra constituir família, e assim teve um grande aumento de natalidade, agora a gente está vendo o contrário. As famílias estão diminuindo, e o ambiente está cada vez menos próspero pra você ter filhos. E isso, inclusive, está fazendo com que haja um grande declínio populacional. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo, não pensam que é uma boa hora pra ter filhos, ou até mesmo acham que vão ter filhos durante essa vida, né? Bom, os Boomers, eles nasceram na década de 90, eles viveram várias crises mundiais em sequência. Na vida de uma pessoa que hoje tem 30 anos, pelo menos 20 anos foram passando por períodos de austeridade, períodos de crise, períodos de vários problemas sociais, principalmente em países da América do Sul como o Brasil. E essas crises vão minando as oportunidades dos jovens. Os jovens, eles passam a acreditar menos em religião, porque eles veem o mundo da forma que está a injustiça que acontece com eles, a injustiça que acontece com as pessoas que eles amam, a injustiça social que se coloca, a economia se quebrando, e eles passam a acreditar menos, eles passam a achar que não existe um bem no mundo, que na verdade o mundo é sofrimento e o mundo é dor, porque foi isso que o mundo ensinou pra essas pessoas. Inclusive, os Boomers acreditam que o próprio homem vai gerar a sua destruição, que o homem é o grande vilão do planeta, e que o apocalipse de certa forma seria uma justiça divina. Os Boomers, eles não acreditam que exista significado na vida. Muitas vezes, eles são niilistas ou se baseiam em conceitos do niilismo, que pra quem não manja, é a filosofia que foi criada pelo Nietzsche. Resumindo o niilismo pra vocês, não existe significado na vida, não existe caminho na vida, não existe motivo na vida, não existe nada. Existe apenas o caos e você é fruto desse caos. A dor e o sofrimento é o que forma a vida que você tem hoje. E esse pensamento filosófico, ele tem sido norte pra maioria da juventude hoje em dia. Inclusive, mesmo que eles não conheçam Nietzsche, mesmo que eles não estudem Nietzsche, eles pensam muito próximos ao que Nietzsche falava. Os Boomers, eles nascem em um momento onde nós estamos super conectados à internet e as informações, elas vêm de todos os lados, causando um desconforto existencial gigantesco, onde você sabe que você não é nada e que você é extremamente irrelevante pro mundo. Sempre estamos vendo informações e essas informações fazem com que pequenas mentiras que gerem certo conforto, como por exemplo os Boomers, que nasceram numa época onde a televisão e os jornais diziam pra eles o que eles deveriam acreditar, na época dos Boomers eles não tem como se basear nisso, porque a internet desmente tudo. Um exemplo de mentira, por exemplo, que os Boomers acreditam, é que o Brasil ele é relevante no mundo porque o Santos Dumont inventou o avião. E isso é uma grande mentira, que foi contada pelas escolas pra gerar um certo nacionalismo entre o brasileiro, quando na real o Brasil é um país extremamente irrelevante pro mundo. E outra mentira que os Boomers inventaram também, é que existe um remédio milagroso contra a pandemia aí que tá acontecendo. E como vocês sabem, na verdade isso não cura nada, né? E obviamente existem pessoas que ainda acreditam nessas mentiras pra ter certo conforto, mas a imensa maioria dos jovens, a imensa maioria da minha geração é Doomer, e acredito que isso tá tudo errado e que não tem pra onde sair. A ideia do niilismo é aceitar esse vazio existencial. Esse vazio que você sente é o que vai direcionar você a transformar isso em algo, a fazer algo com isso. Porque se tem algo vazio, você pode preencher isso com alguma coisa, você pode dar um sentido pra isso. E Freud se baseou muito nos conceitos niilistas pra criar a sua teoria, a psicanálise, que um dos conceitos mais importantes da psicanálise é a sublimação, que se baseia muito nesse conceito do niilismo. O sofrimento, ele existe, e aceitar o sofrimento é importante pra ter uma vida plena. Aceitar o vazio existencial é importante pra que os Doomers, eles consigam encontrar um sentido pras suas vidas, pra que eles consigam encontrar a sua felicidade. E na psicanálise a gente usa isso como terapia. E a ideia é não se enganar, não acreditar em mentiras que podem te trazer certo conforto, mas aceitar quem você realmente é, conhecer quem você realmente é, pra buscar o que você realmente quer, o que você realmente quer ser. Sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de coisa que te limita e faz você seguir algum caminho especificamente. O sofrimento, ele existe. E quando um Doomer, ele aceita o seu sofrimento, quando um Doomer, ele consegue passar por todas essas provações, ele se transforma. E ele se transforma num Bloomer. Bloom, em inglês, é florescer. Então, o Doomer, ele seria o pensamento de que nada importa, que nada vai mudar, e que a sua vida sempre vai ser desse jeito, e que inclusive a sua vida é nada. Mas aceitar e lidar com esse sentimento ruim, é o caminho que você precisa trilhar pra florescer, e existir junto com esse vazio, e preencher ele com experiências e coisas positivas, assim, se tornando um ser positivo. As gerações, elas mudam, e de acordo com as épocas que nós vivemos, a gente tem novos comportamentos surgindo, novas ideias surgindo. O conceito que se dá pra isso é o zeitgeist. Porque a vida é assim. A vida, ela tem o seu espírito do tempo. E o tempo é o que define o que uma geração vai pensar, quais são os caminhos que uma geração vai trilhar. A geração do Doomer tá contra a parede. E infelizmente, essa geração tá tendo vários problemas com depressão e coisa do tipo, e ansiedade. Porque é muito difícil lidar com tudo isso que tá sendo jogado na nossa cara o tempo inteiro. Mas, isso vai levar a algum lugar, e a gente vai conseguir construir alguma coisa. E se o próprio conceito de Bloomer, seria uma evolução do Doomer, então a gente já sabe, que a gente vai conseguir fazer alguma coisa boa, e que a gente vai deixar o mundo melhor pros próximos que vierem, poderem viver nele. Porque a vida é assim. Sempre construir coisas melhores. Infelizmente, os Bloomer não fizeram nada. Mas, a vida é assim. E aí, o que a gente vai fazer agora, é deixar o mundo melhor pros futuros que vierem aí viver nele. E, cara, pensar assim, mano, é até interessante, porque mostra como é cíclico, né? Eu já vi uma imagem bem tosca, né? De... motivacional, que era o seguinte. Homens fortes geram momentos bons. Momentos bons geram homens fracos. Homens fracos geram momentos ruins. Momentos ruins geram homens fortes. E assim por diante. Então, os Boomers, eles vieram de uma época de florescer. Que veio depois da época da galera que lutou durante a Segunda Guerra Mundial. E a galera que lutou da Segunda Guerra Mundial, viveu muitos problemas econômicos, sofreu muito, e conseguiram criar um mundo muito melhor pros seus filhos, que foram os Boomers. que, no final das contas, cagaram tudo. Acharam que eram deuses, destruíram a natureza, destruíram tudo, estragaram o planeta. E agora a gente tem os Boomers, que estão começando a chegar no poder. Os Boomers, eles vão ficando mais velhos, eles vão começando a ter maior protagonismo. E, em um momento do futuro, os Boomers, eles vão dominar tudo. E a gente vai conseguir construir esse futuro melhor pros próximos que vão vir. E quem sabe o que eles vão ser. Mas aí, eles vão fazer merda também. E aí vai vir mais Boomers, e assim por diante. E se você parar pra pensar que o próprio Nietzsche, o conceito de niilismo, Schopenhauer, coisa do tipo, eles vieram de uma época perto da Primeira Guerra Mundial, você vê que o mundo não tava muito bom naquela época, né? Então, tempos bons geram pessoas ruins, que geram tempos ruins, que acabam gerando pessoas boas, que vão vencer essas crises. E a nossa vida, infelizmente, é assim. Crise atrás de crise. Mas uma hora, a gente vai florescer. E quando a gente florescer, tem certeza absoluta que a vida vai fazer sentido. Bom, então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado a ser essa pessoa maravilhosa que é você, e assistiu o vídeo até o final. Eu queria ter feito um vídeo melhor em relação a isso, mas, enfim, me esforcei. Beijo, e a gente se vê depois. e a gente se vê depois.